Uou! Arrepender do quê? Arrepender por quê? Espere apenas alguns segundos e Lou vai dizer Pra não arder, pra não morrer, pra não queimar Esses são bons motivos para se regenerar Largar o crime, largar a droga, largar o álcool Ser um cara livrando apenas mais um escravo do pecado Deixe de lado, esse é o seu modo de viver errado Quem não prende nessas palavras já está condenado Chapa, eu digo a verdade, estou convicto Arrependa, se pare agora, larga esse maldito vício É prejuízo, você sabe que é muito mal Que esse veneno é coisa letal Tempo para pensar, você tem para pensar Espere, não vá embora, temos ideia pra trocar O dia do juízo logo vai chegar É melhor você se preparar Se preparar Arrependa, arrependa sim O tempo passa, passa e não vai falar Buscar o perdão é quanto se pode achar Arrependa, arrependa sim O tempo passa, passa e não vai falar Buscar o perdão é quanto se pode achar O mundo não sabe o que é a paz O mundo não sabe o que é o amor Se recusa a prender ainda a zomba do santo Nome do Senhor Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito Essa própria zombaria que lhe põe a corda no pescoço Os cães coberão sua carne e ainda roerão o osso Caso você ignore dos mandamentos, passa pouco Se assim está escrito, que seja obedecido Não minta, não mate, não fude, não roube, não adutere Mas é exatamente tudo isso que o sistema prefere O governo nos engana, rouba toda hora A polícia mata e a cada minuto que passa ainda mais se devora A personalidade e o caráter de muito cidadão Foi trocada por um número que carregam na testa ou na mão A marca da pista e a sua devastação Batedores de carteira, impostores da fé Disputam sua cabeça, mas eu bem sei como é que é Começava a predito, a profecia vai se cumprindo Aleluia, graças a Deus, a Babilônia está caindo O perdão de um e o castigo do outro se aproxima Jesus está voltando, se arrependa, livre-se da ira O dia do juízo logo se aproxima Tudo quanto foi feito ocultamente será revelado Todo pecado oculto será gritado de cima dos telhados Agora é tempo de se arrepender Arrependa, arrependa-se O tempo passa, passa e não vai parar Buscai o perdão enquanto se pode achar Arrependa, arrependa-se O tempo passa, passa e não vai parar Buscai o perdão enquanto se pode achar O povo caminha numa estrada que a cada passada dada Os leva mais para o meio do nada A sociedade invalida, sempre prejudicada Prossegue assim com sua vida macabra A Babilônia decadente, sempre descendo, sempre caindo A desgraça assolando e o nosso povo aplaudindo Tem sangue inocente escorrendo pelo chão O diabo fica sorrindo diante de tanta degradação O pecado te destrói, o pecado te corrói Mas você não percebe que está ardendo na febre que domina o século atual No qual o sexo promiscuo, a droga e tudo que é mau Foi convertido e transformado em coisa boa e natural Mas nada posso fazer se não quer perceber É você que decide na sua vida se quer viver ou morrer Se você não for esperto vai cair no sono interno Passar desta para outra e arder no inferno É apocalipse Arrependa, arrependa sim O tempo passa, passa e não vai falar Buscai perdão enquanto se pode achar Arrependa, arrependa sim O tempo passa, passa e não vai falar Buscai perdão enquanto se pode achar Pensa, repensa, repita sobre a sentença Que pensa sobre a cabeça do homicida Toda exatamente essa noite a sua alma foi perdida Se não fosse por Cristo sua vida seria totalmente perdida Mas foi poupada de ser dissipada pela espada Sua cabeça decapitada ia rolar, pode crer Seu sangue com certeza satanás iria beber Discute a verdade e decida-se pelo bem pelo mal Como vai chegar ao juiz no final? Apocalipse 16 revela a todos vocês Sete taças da ira foram derramadas Nessa história somente quem se arrepende é quem se salva Temos que nos afastar desse mundo top Não jogue o jogo desse mundo podre As coisas que eu lhe falo consistem sobre uma nova vida E um mundo bem melhor Sem transgressão, agressão, prostituição No reino do Senhor essas coisas não existirão Então deixe a luz em sua vida entrar Deixe Cristo sua vida salvar Você tem uma nova chance de recomeçar a destruição moral Tem que ser deitida Analise só na sombra de vida Cidadão sem noção do que é ter paz Gente abatida que sofre demais Natália e guerras destroem a terra Fome é favela, a droga impera É chegada, fim de mais uma era Existe uma promessa sincera Pra que todo aquele que não lhe crê Perdoado possa ser Mas é preciso Se arrepender Arrependa 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 O tempo passa, passa e não vai falar Buscai perdão enquanto se pode achar Arrependa 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 O tempo passa, passa e não vai falar Buscai perdão enquanto se pode achar Arrependa 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 O tempo passa, passa e não vai falar Arrependa 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 Tchau, tchau